E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Jebala. Galera, é o seguinte, tô passando o início do vídeo aqui, tá? Pra avisar vocês que eu tô fazendo uma rifa, já estamos na reta final dessa rifa. Falta aí menos de 50 números pra finalizar, beleza? Quem quiser participar por apenas R$9,00, você concorre a um gabinete gamer, uma fonte da Corsair e duas ventoinhas, tá? O gabinete é novo, tá na caixa, o link tá na descrição. Jebala, quando será o sorteio? O sorteio será realizado assim que a gente vender todos os números, tá? Pela Loteria Federal. A gente vender antes de quarta-feira, será na quarta-feira. Se vender antes de sábado, será sábado. Mas só será realizado assim que vender todos os números, beleza? Tamo junto, fica com o vídeo aí. Link tá na descrição, clica aqui. Se informa lá, lê as regras certinho. E é nóis, galera. Um abraço. Galera, é o seguinte, tá? Eu acabei logando aqui no mapa E-Sacker, tá? Esse é um mapa mod, muitos de vocês sabem aí, mas pra quem não sabe é o mapa mod. Acabei spawnando, não tenho nada exatamente. Só achei esse SPO Scope, essas coisinhas aqui. Mas eu não tenho basicamente nada. Arma, comida, nada. Então eu acabei spawnando uma região aleatória mesmo aqui. Vou estar jogando esse mapinha de E-Sacker. O objetivo de hoje vai ser procurar armamento, né? Um PVP que vocês gostam pra caramba. Mas o principal é tentar finalizar a gameplay viva, mano. Pra gente... Eu quero chegar até a cidade chamada Nove Grade, ficar um pouco lá e depois seguir pra cidade de E-Sacker. Beleza? Esse vai ser nosso objetivo de hoje, então. Primeiro chegar em Nove Grade, procurar armamentos, né? Munição, comida, bebida, suplementos também. Que é suplementos, né? Suplementos, mano. E depois a gente tenta partir pra E-Sacker, beleza? Então vambora. Olha aqui a jaquetona boba aqui. Boa, nossa, foi tudo errado. Foi mal, galera. Vambora aí. Já acompanha essa nossa aventura aqui em E-Sacker. Let's play. Vambora. E partiu pra Nove Grade. Tinha um cara por aqui na região, não sei exatamente onde ele foi. Porque ele spawnou do meu lado e meteu o pé. Então até agora eu não achei esse cara. Então vamos tentar chegar ao nosso objetivo. Ó, fogueira. Que é lá em Nove Grade. Vambora, galera. Partiu Nove Grade. É, tem nada. Vambora. Galera, lembra do cara que eu falei pra vocês que spawnou do meu lado? Eu acho que ele tá ali, mano. Ó, ele tá com uma pá na mão, se não me engano, velho. É, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá com uma trepe, mano. Caraca, droga, ele tá bem aqui. Hello, Mr. Sir. Hello. You're a trepe, man, and beer. Oh my God. Mano, eu quero essa trepe aí, meu parceiro. Mano, eu quero essa trepe aí, cara. Esse cara vai fazer alguma... Ver a altice aí, mano. Eu quero essa trepe aí, rapaz. Vai correr, não. Vamos lá, mano. Ele vai armar a trepe. Vou pegar ele agora. Hey, man! Eu quero essa trepe aí, rapaz. Drop Trap, yes! Nice, man. Uh, 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 uh! Oh my God! Eu quero armar a trepe, ó. Come on, man! Come on, cowboy! Come on, cowboy! Vamos lá, galera. Tá, rapaz. Oh, cowboy! Vamos lá, pegar esse cara, hein? Tá, pega. Vamos na cara de cada um. Vem, maluco, vem. Cadê que eu não tô com uma brincadeira? Opa, calmou. Cadê que eu não tô com uma brincadeira, né, parceiro? Então, toma. Cadê que eu não tô com uma brincadeira? Não, meu irmão. Toma ali. Tô com duas da bença. Já tá meio que as pernas guiadas. Uhul! Hey, cowboy! Não me atacou! Tô ferrado. Tentou colocar o capacete, o safado, né? Mas não deu certo, não. Agora eu sou o cowboy. Cowboy Juarez. Vamos pegar essa trepe aqui, galera. Vamos tentar armar algum lugar. O foda é que a estamina vai ficar bem pouca. Mas vamos lá. Lembra que eu falei pra vocês que tinha um cara spawnado do meu lado? Era esse cara aí, mano. Ele spawnou. Ele achou essa trepe, mas não deu tempo de armar. Então, vambora. Tentar armar essa trepe em algum lugar pra pegar algum player, mano. Boa! Consegui uma trepe, hein? Já é uma grande evolução já, galera. Uma grande coisa. Vamos lá. Fala que a minha estamina fica bem pouca. Ah, já que não tá tanto, não. Queria achar uma mochila agora, velho. Uma mochila já... Opa! Puta, que da merda. Não, 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 não. Pera aí, filho da... Sai fora, seu vagabundo. Ai, meu Deus do céu. Encontrei outro cara aqui, velho. Não, 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 não. Não ataque, mano. Eu sou frio. Desculpa. Desculpa, mano. Você está louco? Puta, quase que eu morro pra esse cara, velho. Não, meu trap, mano. Meu trap. Ai, mano, roubou a minha trap, galera. Puxa, velho. Ah, não, velho. Não acredito, galera. Deise te dá. Deise, toma. Não, filha da mãe. Ei, my trap, man. Please, man. Please. Yeah, my trap, man. Please. Don't attack me. Merda, velho. Merda. Minha vida já era, galera. Ah, merda, vou cair na trap. Ah, caçamba, mano. Mano. Droga, velho. Tinha que ter dois caras, mano. Parou, parceiro. Parou, parceiro. Parou, parceiro. Boa. Peguei. Ih, só tem um problema, mano. Como que a gente vai... Nossa, como é que a gente vai desfolar o animal, velho? Eu tenho uma marreta, velho. Tá, eu tenho uma marreta. Preciso achar pedra. Aqui, pedra. Bora fazer uma faca improvisada. Beleza, galera. Sobrevivência nata aqui, hein? Deixa eu tirar mais aquele gravetão, galera. Deu muito ruim, mano. Onde eu vou arrumar um gravetão, velho? Meu Deus! Para player, a gente pode morrer, mas de fome, não. Boa. Ô, desgrama. Vai, filha da mãe. Ihu! Bora assar. Bora assar, mano. Boa. Vambora, galera. Tá bom. Acê mais um bifizinho. Deixa eu sair aí. Tá bom. Sobrou carne pra caramba ali do animal. Mas... Tá bom, velho. Colocar mais uma munição verde aqui. Tá bom demais porque... Tá bom demais porque... Já enchei uma pança. Vou comer esse bifizinho. Sobra duas gorduras. Tá bom. Tá soltando tiro por aqui pra essa região. Eu acho que eu vou lá em direção desse estilo, hein? Vambora. Continuar essa jornada aí. Quase morrendo de fome. Por pouco não morremos. Sorte que a gente achou um alce ali. Matamos ele. Deu muito bom. Então, vambora. Vamos continuar a jornada aí. Vamos ver se eu acho esses caras. Baú deles eu achei. Animatou, matou, tô vendo. Isso, vai do Tchá, vai. O cara tomou dois tiros, vocês viram? Ah, mano, para, galera. Vocês viram isso? Eu dei dois tiros do cara de munição verde. De... Que é munição pra longe. E dei um tiro agora no... Não, dei dois tiros e mais um, mano. O cara... Pro cara cair, velho. O cara me deu um tiro e eu já caí, mano. Caraca, velho. Não entendo isso aí, mano. E foi doze também que ele atirou, velho. Caramba. Tentar voltar em boroche. Vamos lá.